A diferença no jogo na hora de utilizar aquelas amarras, e vamos que vamos PDS, essa primeira partida da Brasil GameCamp, The Show contra a Cade, no lado dos iluminados, temos a equipe da The Show no lado dos temidos, a equipe da Cade, PDS é uma melhor de três, quem ganhar aqui enfrentará a PENGAME na grande final, um PENGAME que tem um ponto de vantagem por ter chegado lá pela Winner Bracket, então, mesmo assim teremos o primeiro, segundo e terceiro lugar com brasileiros aqui na Brasil GameCamp, diferente do ano passado, que o segundo lugar foi a Isouros. É interessante ver as equipes brasileiras melhorando bastante o Dota, normalmente acompanhamos uma, duas, às vezes três brasileiras participando de campeonatos internacionais, e já dá pra ver, né, é claro que não é uma grande desculpa, mas a gente vê essa diferença de PENGAME, né, jogando em LAN, o tempo de reação dos jogadores, a comunicação, a sinergia fica muito maior, aparecendo diversas jogadas já bonitas, né, e bem executadas por diferentes equipes e diferentes jogadores. Exatamente, bem, o Viper vai no meio, provavelmente vai duelar ali contra o Indy, mas o... É, a Windy tá chegando ali, o CIS tá chegando lá, né, no caso do Cauê, o GRD realmente vai ficar na, 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 na rota superior, e o Slark lá embaixo, precisa de um pouco de proteção nesse início, né, mas depois que ele pegar o level 4 ao 6, ele, às vezes, consegue se virar sozinho, né, ele tem lá o Pacto Sombrio, tem o Bote, então ele consegue recuar, mesmo com uma agressão muito forte em cima dele. E o Disruptor, ele é excelente pra ter, pra conseguir, né, zonear esse Tusk no começo, então vai passar um pouquinho só de dificuldade, talvez se precisar de ajuda, né, Lil pode rotacionar, mas a Winter Wyvern, né, sempre fazendo bastante nesses últimos patches, nos últimos metas, essa Dual Mid. Justamente, bem, Sentinela... Foi muito criticada já durante em rankings, né, a Dual Mid, mas agora fazendo sucesso no método. Criticaram aí, né, rapaz, eu acho que eu tenho uma memória boa disso aí, né, mas eu estou de pancho cheio disso aqui, afinal de contas, tem aqui a próxima partida com a Sentinelas PDS, ó, lá em cima pra fazer controle de visão, lá embaixo uma avançada ali pra poder deixar o Tusk cada vez mais protegido, e lá em cima eles querem pegar o Vestions, mas de RD, cara, sozinho ali, não vai conseguir fazer muita coisa, Vestions com esse Visejo aí, sempre atrapalhando a vida dele, tentar negar essa experiência é o objetivo. É, Vizard que a gente não vê muito no cenário nacional, mas ainda continua sendo um suporte muito forte, um pontinho no calafrio do túmulo já é muito valioso, e a suposição de almas, apesar de nerfs que já aconteceram há muito tempo atrás, continua muito forte, é só o jogador, né, que está executando ali o Vizard ter um bom controle de mana dele. Justamente, né, bem, Tusk também está nesse duelo de tentar pegar essa experiência, né, ele precisa, da mesma forma que o Night Stalk, nenhum dos dois ali tem como chegar muito próximo, senão é um pouco perigoso. O negócio é que o Slark, ele vai ter um suporte bom, né, e também há possíveis stacks ali, ele pode até tentar pegar um pouco mais à frente, mas depois, quando ele pega o level 6, é que fica chato demais se ele dá contra o Slark, né, com aquela, a sua ult sempre ajudando demais ele a se manter na rota. E olha pelas duas equipes, né, a T-Show lá na rota inferior tentou colocar uma sentinela reveladora pra tirar o bloqueio do campo feito pela equipe da Cade Stars, mas não conectou no alcance. E lá em cima também, né, GRD acabou sendo um pouquinho triste ali com a sentinela reveladora dele, e não encontrou a sentinela observadora da equipe da Cade Stars. Então mantendo pelo menos, nesse início, né, o controle das lanes, apesar da equipe da Cade não ter visão de nenhuma das runas. Impetou aqui pelo Bane, mas ele não tem controle, ele não tem um pesadelo, mas ele pode atrapalhar um pouquinho a vida do GRD dando o debilitar, né, e continuando ali a zona E.A. Já que ele tá de impetou, então ele dá uma sapecada e sai de lá. No meio o duelo tá interessante, PDS. Vai contra um indie, você daria vantagem pra alguém aí nessa matchup? É, não, acaba ficando mais ou menos elas por elas, o farm, é difícil o Viper conseguir matar ou agressivar na Wind Ranger, né, e o Cauê já se prevenindo contra isso, colocando dois pontos no correr nos ventos. O GRD tá nível 3, o Tusk também tá nível 3, então tá parelho, né, nos dois offs, os carregadores, bora analisar aqui, pouquinho de vantagem ali pro Vestius nas finalizações, mas nada tão discrepante assim. E no meio, bora acompanhar o farm também bem parelho, todas as rodas parelhas pras duas equipes, hein, cara, bem equilibrado. E lá em cima o GRD trocando um tapa franco ali com o Lullaby, agora sim colocaram ele pra dormir. Pois é, vai tomar mal um pesadelo agora, cadê o giro pra chegar aqui? Não, eles só tão tentando negar um pouquinho mais, ele dá o vazio, mesmo assim toma um calafio do túmulo, chega o giro, girando, ele quer bater em alguém, mas o GRD, suposição de almas, faltou só mais uma, só mais uma pra matar, mas ele toma aquela limonada, bálsamo de cura e vai ficar protegido na torre. É, a rota tava muito puxada, né, a Lennon tava debaixo da T1 da equipe da Cade, e o Liposa, ele não quis sair pra conseguir pegar uma finalização no GRD, mas conseguir farmar os seus criptos. Pois é, trocou o pesadelo, não sei se foi muito legal, fuzilado, o GRD tem que recuar, abasta e manda a torre, ele vai pra cima, o Liposa não quer nem saber, e encoxou ele ali, conseguiu matar, e agora o Lill ficou a vencer da sorte. TP chegando, Liposa sozinho, vai fazer o que, meu amigo, vai ser morto, conseguiu o FB, mas meio que se matou ali, PDS. E não conseguiu pegar o último creep, ainda foi negado pelo Baga, foi longe demais, né, é muito duro descer um Night Stalker com 6 de armadura, e ele já tem mais de 700 de HP nesse nível 3, então acabaram estendendo um pouquinho demais, e, de novo, faltando nível ali no Lullaby, já que ele colocou um pontinho no debilitário, olha, ele não tem aquele nuke cedo da drenagem cerebral, não pôde carregar, né, rapidamente a exposição de alma do Vestius e forçou um pouquinho essa extensão. É, o Slark, olha, ele tá nível 4, então ele já pode ficar sozinho ali, o Natal vai ser complicado, o Tusk sozinho não vai conseguir, o Yuka também precisa desse nível 6, né, pra conseguir rotacionar melhor, mas chegou por trás de RD, disparo poderoso no Yuka, ele tá em perigo, tem as imagens ajudando, mas ele é morto, PDS, bela rotação aí do GRD com o 6. E olha que, até inteligente, né, da equipe da T-Show, porque devem desconfiar que a equipe da Cage Stars não tem essa visão do Rio, pois tem o campo lá embaixo que continua bloqueado há muito tempo, então é uma sentinela observadora, e a movimentação, né, que o Vestius fez no começo do jogo, dedou também que tem uma sentinela observadora posicionada na rota superior, então facilitou demais essa rotação do GRD agora, aproveitando a primeira noite. Aproveitando a primeira noite, sempre aproveitado a noite, né, a Nightstock sempre tem que fazer isso quando fica de noite, ele não pegou o terror debilitante ainda, né, não é necessário, mas quando tiver esse terror debilitante vai facilitar demais pra sua equipe conseguir fazer a sequência, o famoso follow-up, né, na trás ali da presa. Pois bem, disparo poderoso aqui é utilizado mais uma vez, o Yuka cai, agora a partida vai tendenciando um pouquinho mais pra equipe da T-Show nesse early game, PDS. É, e forçando rotações ali da equipe da Cage, e com isso o Terence fica completamente livre lá embaixo. Ele que tá guardando bastante dinheiro ali, né, bastante ouro, e pode até fazer aquela build um pouquinho mais gananciosa do Slark, faz uma mão de Midas, farma mais alguns minutos, e depois continua na evolução natural ali de Lâmina das Sombras, e as outras coisas que vai deixar esse Slark bem forte no mid-game. Justamente, olha só o Wind Invisível, pode vir no meio, tá todo mundo aqui meio que agrupado, próximo das árvores facilita pra dar as amarras, ela já vai chegar por aqui, quem é o alvo agora, quem vai aparecer, um entregador chegou, ela vai querer matar? Não, é perigoso pra ela, ela ficou no meio de todo mundo, encontrou ali, sabe que tá passando, e uma fumaça na cara deles! E agora o CIS vai sair! Deu errado, hein? A equipe da Cade olhou assim, algo certo, né, PDS? Não deu muito bem. E agora, né, a equipe da Cade fica assustada, caramba, bateu uma fumaça, foi cancelada logo atrás, onde que eles estão posicionados? Estão em cima dos ancestrais, eles estão vindo por onde? E mal sabiam eles que era um Kauê Invisível, dando toda a visão. Justamente, bem, já negou uma rotação de reação da Cade, né, já segura essa rotação, ganha tempo pra equipe da T-Show continuar no seu bom trabalho nesse início de jogo. Os dois maiores patrimônios líquidos agora é da equipe da T-Show, mais o Slack que tá logo atrás. E aí, eles perderam muito tempo pra essa fumaça. Jubileu ficou um tempão sem farmar, sem pegar a experiência, ele tá parado ali no level 4, e o GRD, né, conseguiu passar ele em questão de nível, agora level 5, já com dois pontos na passiva, três pontos ali no vazio. E pode-se dizer que a primeira noite foi bem aproveitada pela equipe da T-Show, com aquele gank em cima do Yoka e a rotação, né, que eles forçaram da Cade. É, o GRD provavelmente vai pegar o level 6 antes do Jubileu, que acabou de pegar o 5, né, já você vai farmando com o seu Slack, então ele tá tranquilo também. E o problema é que o Slack tem um impacto de mid-game muito forte, né, então o Giro talvez precise aparecer junto ali pra tentar ajudar a equipe a conseguir uns abates também, senão ele vai ficar atrás um pouquinho no jogo. Na verdade, o Gyrocopter também tem um impacto bom, né, tem um dano e um burst muito alto, mas as rotações, eu acho que a iniciação da equipe da T-Show é um pouquinho superior. Quando a Windranger começar a investir esses pontos nas amarras, e de noite, né, sempre lembrar da noite e do poder do Night Stalker, se eles souberem aproveitar isso juntamente com o Slark, a T-Show tem uma vantagem um pouquinho menor. Pois é, ficou de dia, cadê o controle? Eu tô encontrando as posições de alma, você tenta matar o Giro e recua com praticamente um divino, e ele volta feliz pra sua fonte. Volta feliz, não perdeu o dinheiro, conseguiu fechar a urna das sombras, e há um Night Stalker que tá se preparando pra próxima noite. Uma rotação, né, começar a colocar carga nessa urna das sombras, vai ser muito importante pra ele. E se eu não me engano, os suportes da equipe da Cade também tão conseguindo dividir a experiência um pouquinho melhor em relação da Cade Stars. O Baga tá lá embaixo, né, dando um pouquinho do amor dele pro Terence, e o Terence contribui ali com ele pra chegar mais próximo desse level 6. Pois é, Viper chegando por aqui, vai chegar por trás, PDS vai dar ruim pro GRD, se ele não conseguir recuar. Ele tem ult, ele tem ult pra dar escuridão, e conseguir recuar de maneira um pouco mais ágil, né, mas mesmo assim a lentidão vai ser cruel em cima dele por parte do Viper que tem a picada da Vibra e também tem um ataque venenoso. Parece que desistiu, o Viper e o GRD vai pro outro lado, no meio tá ali o Lio pegando um pouquinho de experiência, precisa desse level 6 também na winter, muito importante a maldição do inverno de controle aí pra equipe da T-Show. E o Disruptor é outro que também depende agora desse level 6 mais ou menos até os 12 a 15 minutos de jogo, mas ele vai conseguir já já, afinal de contas, PDS tá lá. Poxa, faltou só um pentelinho ali pra ele pegar o level 6. E essa tentativa de rotação do Yuka, né, pegou uma runa de dano duplo, às vezes vem aquela vontade, né, de não, eu tô batendo demais, já tô aqui com meus 4 pontos na toxina letal, então vamos matar alguém. Mas é uma rotação praticamente impossível, ele teria que passar com toda aquela velocidade do Viper, né, que é baixíssima, debaixo de uma T1 pra tentar pegar um Night Stalker e ia de novo. Esses segundos, né, sejam 20 ou 30 segundos que ele fica longe de uma lane, que ele fica sem farmar, a equipe da T-Show tá aproveitando muito melhor esse início de jogo. Ataque concentrado na torre, mas fortificar foi utilizado, não vai ter como negar, ataque venenoso, não sei se ele tentou levar, ficou complicado, cadê a escuridão, chegou agora, quer pegar alguém, chegou o Baga por trás, vai pra cima, e Yuka deu agora, picada da Vibra, essa barra se não pega, Liposa chegou, fuzilando os sismas, ele é obrigado a recuar, foi pra cima os gárguas, vai matar o GRD Sul, posição de alma, mata, e continua a perseguição da Kade, bola de neve por aqui, se escorrendo como se não fosse amanhã, vai conseguir recuar, a equipe da T-Show fica próximo da torre, apesar de ir atrás, tá, consegue segurar um pouquinho o IP dentro da Kade, recua agora, olha o relance no vest, o espado poderoso, pulou pra cima, o Slark, tomou agora um gancho, vai agora tentar matar o Jubileu, consegue, finalizado, dois moços da Kade, as amarras lá do outro lado, Lula morto também, menos três da Kade, e a equipe da T-Show, consegue a vantagem. É ali, a rotação, né, e a teamfight da T-Show, em relação ao controle, que eles tem nesse momento, acaba sendo superior, por causa disso, tem o Baga, consegue mandar um pra longe, deixa todo mundo preso, dentro do campo cinético, e o grande controle, da equipe da Kade, por enquanto, é o Visage, né, conseguiu pegar o level seis ali, com os familiares, e o Bane, mas, fora isso, é complicado, você jogar o Jubileu, no meio de todo mundo, com aquela bola de neve, ainda não é o melhor momento, pra ele tá fazendo isso. E o Slark, tá farmando uma monstruosidade, 83 barra 32, com 11 minutos, e 20 segundos. Olhando aqui os abates, dois pro, pro Baga, né, de Disruptor, novamente, ele pegando esse Disruptor, conseguindo alguns abates, né, não que ele esteja roubando, as kills, né, ao PDS, mas é importante pra ele, fazer uma progressão de itens, pra esse suporte, né, e ter um impacto melhor pra sua equipe, sua equipe não fica lesionada com isso, né. E olha o Terrence, a gente tinha comentado ali, da build, né, de itens dele, e deram esse espaço, deram a oportunidade, uma mão de Midas pro Slark. Ele não é um herói com melhor Flash Parm do jogo, e se comparar com o Giro, ele é bem inferior. Então, essa mão de Midas vai conseguir dar esses níveis, e também um pouquinho mais de item, pra ele, porque a equipe da T-Show deve desconfiar que a Cade já tá fazendo aqueles stacks no Ancestrais, quando você tem Gyrocopter, é meio que necessário, né, fazer isso pra manter ele sempre na vantagem. Lipos, aliás, level 7, e o Terrence level 9. Nossa, já é uma diferença bem grande. Exatamente, e isso aqui que a Cade tá fazendo agora, pode tentar botar a Cade um pouco mais no controle do jogo, né, ou então tentar tirar essa vantagem que a equipe da T-Show já conseguiu expressar que é 5 mil na vantagem em ouro, e a vantagem de experiência vai chegar a 5 mil também. Então, a Cade tá precisando revidar o combate anterior pra dar uma equilibrada nas coisas, né, o jogo vai voltar agora, então continua a movimentação aqui das duas equipes, principalmente aqui da equipe da Cade, que vai pra Floresta e vai tentar pegar ali o Slark, Slark sozinho, mas ele tem a ult, é um atarrasque teoricamente, né, você recupera demais, Jubileu deu de cara com ele, ele já ult, alisa a dança nas sombras, o Sragmito não prendeu do outro lado, mas é o balde de neve, vai longe demais, ele tá aí debaixo da T2, debaixo da T2, Jubileu, o que você quer aqui, meu amigo, chegou o Baga, campo cinético nele, ele fica preso, é 3 batendo, não tem o que fazer, opa, negado, não deu pra negar, enquanto isso as amarras, mas atrás chegou muito bem o Cis, controlando, vem agora o lançamento aéreo, pegou nele, o segundo, suposição de almas, fuzilado pelo Liposa, tá morto, 1 pra 1 no final das contas, o time da Cade pode continuar por aqui, quer pegar mais alguém, o Viper não utilizou a picada da Vibra ainda, ele pode encontrar um alvo, vamos ver, o treino é um pouco mais atrás, ataque milenoso no Baga, maldição, maldição do Iberra, não prendeu, e agora o Vexus, a Obli, iterado completamente, saindo o Yuka, Lula no meio de todo mundo, tá morto também, perde dois, a equipe da Cade, na extensão PDS, pra matar somente a Windy. É, conseguiram matar a Windy da T-Show, que isso daqui já foi muito bom pra eles, na troca de dois suportes, mas no final das contas, o ouro que entrou na equipe da T-Show, foi muito melhor, e o Cauê ali, um pouquinho ousado demais, tentando fechar a equipe da Cade, só que tinha todo mundo, e o GRD tava um pouquinho longe, então, foi talvez um pouquinho cedo demais, mais o Cauê. Se eles tivessem conseguido abater, abater, alguém mais importante da equipe da Cade, algum core, se tivessem descido o Yuka, aí não teria feito diferença, essa morte da Windy Ranger, mas não foi o caso. É, o Giro continua em terceiro lugar no Patrimônio, não vai apertar mais atrás, não tá conseguindo formar muitos lá, que ele já começa a ficar um pouco mais assombroso nesse farm, né, tá ali com 6 mil agora, nesse exato momento, mas tem isso aqui, isso aqui vai ser a ferramenta pro Giro continuar no farm, como você havia mencionado, mas nada tirou o... a opção de ele farmar também na floresta com alguns stacks, né, eu acho que ele já tá começando a fazer isso aqui, já limpou ali um, vai pra outro, depois ele vai lá, pega os ancestrais e continua a progredir melhor no jogo. Sem falar que o... o Giro, ele consegue formar muito bem na rota, né, o Slark já tem um pouquinho mais de dificuldade em ter tanto dano em área assim, você já tinha comentado sobre isso, então é importante a T-Show, né, por consequência, continuar na pressão contra a Cade, é exatamente o que ela vai fazer agora, ó, massinha. É, o Terence tá ali, agora a equipe da T-Show sabe que eles têm visão onde tava o Terence, né, essa sentinela observadora que corta a regeneração do Slark, e lá no meio parece que o alvo vai acabar sendo Jubileu mesmo, foi silenciado, não, bola de neve, mas pra cima do GRD, só pra comprar um pouquinho mais de tempo, e o Terence ainda aparece no meio da briga e consegue pegar esse abate. Justamente lá em cima a torre, agora focada pela equipe da Cade, que é pelo menos contabilizar em cima dela, um TP aqui pra tentar defender, o Cauê jogou, disparo poderoso, consegue segurar, e a equipe da Cade recua. Controlando um pouquinho mais o jogo, a T-Show novamente vai tentar cercar a equipe da Cade, todo mundo aqui em cima, tem que tomar cuidado, o GRD passa o entregador, ele vai matar, matou o entregador, não tinha nada dentro, mas entregou o posicionamento dele. A equipe da Cade fica um pouco mais atrás. Próximo da torre, chegando aqui os Crips, tá o Slark também por perto, o GRD, um pouco mais à frente, vai puxar os Crips, olha onde tá o Bagali, pós escondido, o Terence chegando agora também, Liu lá em cima, tá clenando os 1x6. Vem um fragmento, ele tá prendendo, lançamento aéreo, o bot consegue recuar, lá em cima o Yuka no combate também, lançamento aéreo não pega muito bem, a equipe da T-Show recuando. A equipe da Cade parece que vai continuar na perseguição, não, deu o desengage na realidade, tirou um pouquinho a equipe da T-Show dali, PDS, e a T-Show fala, ok, vou continuar a farmar e vou voltar para minhas rotas. Todo mundo já ficando muito agrupado com 15 minutos de jogo, tá aí uma partida diferente do que a gente tava acompanhando nas outras, onde tinha Anti-Made, uma Spectre, ou às vezes até um PL, né, que apareceu no campeonato. Mas o 5x5 já rolando forte, e isso daqui continua favorecendo a equipe da T-Show, porque eles tão na vantagem de patrimônio líquido, tão na vantagem de experiência, se a equipe da Cade não trabalhar um pouquinho, né, esse split, ou pelo menos, o... pra pegar a experiência de todo mundo, eles vão ficar pra trás. Pois é, Liposa presa nas amarras, virou pra bater, vai querer fuzilar ele, mas toma uma amaldição do inverno, tá sozinho, tem que sair, tem que sair eletrostático pra conseguir se anunciar, não, olha só o pesadelo, trocado o pesadelo, e o Yuka ficou muito atrás, ele vai ter que sair eles com sangue e matar dois, VDS, que jogada da Cade, mata dois e não perde ninguém. É, eles acabaram ignorando o Yuka, tentando ir pra cima do Liposa, mas os suportes não tiveram a possibilidade de fazer isso, parece que o GRD agora acaba pegando uma morte ali em cima do Jubileu, mais uma vez, só que aquela teamfight lá em cima, não tem como você ignorar por completo um Viper, com quatro pontos ali, level 11, né, então quatro na toxina letal e quatro na escama corrosiva, e isso deu a meccans pro Yuka. Pois é, vai ficar cada vez mais chato, né, na hora do combate, fica difícil de focar ele também, abre um pouco de caminho pro Giro conseguir bater cada vez mais, Giro que tá vindo pra uma build de impacto mid-game. Ahn, stack ainda não foi feito, chegar aqui pra fazer agora, o Yuka pode fazer ali, não, uma aproximação pra pegar a experiência, não, ele pode reforçar mais um pouquinho antes de pegar aquele stack, só tem que tomar cuidado pra Tashon não roubar, mas não tem ninguém ali pra dar um dano em área e roubar rapidamente, né, então ele fica tranquilo. É, pra equipe da Tashon roubar aquele stack, eles teriam que movimentar os cinco jogadores, forçar uma teamfight e daí levar um pouquinho mais devagar. Terrence continua muito grande no jogo, né, 8.200 de patrimônio, agora com uma lâmina das sombras, a iniciação e o disengage do Slark fica gigante no meio da briga. Fica muito escorregadio ali, o moleque, fica difícil de continuar na perseguição, fica difícil de matar no meio de combate, não ter tanto dano em área assim na equipe da Cade, né, como você havia comentado no draft. então ele vai ficar um pouco livre, né, o negócio é a Cade botar pressão, como é que ele vai lidar com esse Slark? Faz controle? Algum set device ali em alguém da Cade? Precisa guardar um pouco melhor pra você tentar prevenir essa rotação e talvez iniciação do Slark, e é exatamente isso que a equipe da Cade faz. Quando eles vão puxar, olha ali, né, sentinela observadora e sentinela reveladora posicionada num local por onde o Terence poderia tentar fechar em cima da Cade. Eles querem levar essa torre, tá faltando um pouquinho de dano, ele pode puxar os creeps ali pra poder atrasar um pouco, mostra um bug agora grande, mas vai dar em nada isso aqui, a torre vai cair no meio, a equipe da T-Show pode tentar fazer uma troca, né, tentar levar aquela torre ou machucar um pouquinho ela, porque é em cima também, CIS batendo pesado, disparo concentrado, vai obrigar um fortificado na equipe da Cade, que levou lá embaixo, tá chegando agora pra defender, tá um pouco mais atrás do Vestos, primeiro TP chegando agora, não consegue levar a torre, há o Indy, que é obrigado a utilizar o Corrindo dos Ventos pra poder sair, dois Gárgulos ali sentaram pra segurar um pouquinho mais, dá um controle adicional, não utilizou a escuridão GRD, vai pra cima de Ken, é o Vestos, tá sozinho, obliterado, o Yuka tá silenciado também, como é que vai sair? Arrocha o Demorico, é no Slark, tá morto, e eles vão pra cima, querem brigar mais ainda, lançamento da Aero utilizado, olha a Mechas, olha a durabilidade, olha a perseguição e olha a destruição que a Kade causa na equipe da Teixão, matando três, saindo agora o Cauê, escondeu atrás da árvore, falou, vou sair de fininho dando o TP, e consegue voltar pra base, uma troca de três pra um. Nossa, agora foram longe demais, e o Terence acabou segurando muito a Dança das Sombras, e não contava com o posicionamento ali do Lulabai, com esse Bane, que veio pela lateral, percebeu que ele já tinha utilizado o Pacto Sombrio, e daí facilitou pra utilizar o Aperto do Demônio, e o Burst da equipe da Kade, apesar de não ter aquele grande controle em área, eles têm um Burst muito forte pra descer o Slark, e o Slark indo, por enquanto, o início da build e progressão de itens dele, acaba não trazendo mais HP, mais durabilidade. Depois que o Slark tiver ali a sua Borboleta e sua Skad, aí ele consegue segurar um pouco mais o dano da Kade. É, e agora, depois do belo combate da Kade, ela vai pegar os stacks, PDS ser muito bom pro giro, olha como ele crescer no patrimônio, tá próximo do Slark, mais ou menos ali, 1.500 atrás do Slark, e a vantagem de ouro que tava crescendo chegando a quase 10.000 ali, pra equipe da T-Show, cai pra baixo de 5.000, PDS. A equipe da Kade consegue dar uma segurada no jogo, compra um pouco mais de tempo, né, e por consequência, a T-Show parece que diminuiu o ritmo. É, pra equipe da T-Show conseguir puxar aquela T2, eles fizeram mais ou menos a movimentação correta. Passa da T2, surpreende a equipe da Kade, né, consegue matar 1, 2, só que daí foram um pouquinho longe demais, e quando você vai se comprometer dessa maneira pra conseguir matar alguém, você tem que, às vezes, utilizar uma habilidade ou um item mais importante. Tá sozinho, jubileu, o que você tá fazendo, meu filho, sozinho. Slack não quis comprar briga, né, pensou que poderia ter alguém por perto. É melhor, afinal de contas, ele não tem tanta vida assim, então é melhor jogar seguro do que arriscar e dar uma ravostada ali e morrer, né. Siza agora tá com seto de Agonins completo, level 12, e já tá, né, com as amarras completamente upadas ali no máximo. Maximizou, mais controle pra equipe da T-Show. Um pouco mais atrás, o Baga, sempre próximo de alguém, isso é importante quando você tem um Zultra, né, que é um suporte realmente defensivo, ele sempre tem que estar próximo de alguém, ele que conseguiu escalar muito no nível, né, tá nível 9 ele. Se a gente for analisar os níveis dos suportes aqui, bora ver, ó, tá nível 9, um nível na frente dos suportes aí da equipe da Kade, que ganhou muita experiência também no último combate, né, vale ressaltar isso aí. É, aquela briga foi ótima pra eles, Cauê posicionado, ele vai agressivar mesmo, Cauê tá indo pra cima. Um ataque concentrado no Jubileu, Jubileu que foi protegido ali agora pelo Visage, né, ele fez um medalhão da coragem, e aí segurou um pouquinho o ímpeto da Windy, enquanto isso lá embaixo, né, o GRD pegando um pouquinho mais de experiência ali que tá progredindo aí pra sua Aghanins, mas olha que tá chegando por trás ali, invisível, hein, chegando agora, vai querer bater em alguém, vai tentar utilizar o Paco Sombrio, deu certo, vai tentar matar o Lula, volta mais um relance no giro, e agora ele tá totalmente a mercer da sorte e tá morto. Abraço, veio no momento certo salvando o Slark, bela jogada até show e linda rotação, chegando no time certo. É, mas a equipe da Cage foi longe demais, apenas o Gyrocopter e o Bane, não dá pra peitar a equipe da T-Show, que tem uma visão, né, e controle melhor do mapa, com o Night Stalker, mesmo de noite, né, você reduz demais a visão da equipe adversária, desse caso, da Cage Stars, e o Slark também, dá pra saber aonde tem sentinelas posicionadas pela equipe da Cage, e acabou surpreendendo e forçou, né, o Lulabaya a utilizar o Aperto do Demônio antes do Pacto do Terence. Pois é, e o Yuka sozinho agora, querem desclamar essa Lakatisha, utilizou a picada da Verva, veio pra balater, utilizou o mecanismo, não dá muito certo, chupou não, opa, Lula chupou agora, o Slark consegue, bate a quadrenagem cerebral, e a Wind tá com medo, tá tentando correr, ela já utilizou o Correr nos Ventos, cadê os Gagos, pra poder controlar, dá o Suado Poderoso, limpa o caminho, mas pra dar TP, vai ficar um pouco complicado, ela não tem dano também, mais um Correr nos Ventos, os Vestos querem continuar na perseguição, mas chegou próximo da torre, ficou segura. Lá embaixo, vai ter combate também, perseguição do Jubileu, pra cima do GRD, deu o Sokumo Salve, Vestos foi pra cima, Calafio do Tulo, mais um de Taubaga, controlando demais, é dano no Vestos, o Pacto chegou, Maldição do Inverno, e o Liposa, o resgate, chegou, vai matar mais um, o equipe da Cage, mata os quatro PDS, três abates na mão do Giro. Triple Kill, agora chegando, pra esse Gyrocopter, e ele deve ter ficado, muito feliz, acabou de fechar, a Sanji Asha, e já tem ali, mais dois mil de ouro guardado, pode, pode ser ali, a BKB pra ele, ou então, é um dominador, pra ter uma facilidade, ainda maior de farm, e o Gyrocopter, é um que pune, demais, quando, tão agressivando, indo pra cima, e principalmente, ficando agrupados, bateram ali, praticamente, os dois mísseis do Liposa, na cabeça de todo mundo, e o Canhão Fleck, arrebentou esses heróis, que estavam com, menos de 60% do HP. Sai na vantagem, o time da Cage, consegue segurar, um pouquinho mais o jogo, o jogo estendendo, aí, PDS, a Cage tá conseguindo, não estender o jogo, e, teoricamente, a T-Show, queria acelerar, então, ela ganha, cumpre mais um tempo, de novo, depois desse último combate, e o jogo estendendo, seria mais viável, pra Cage, ou pra T-Show? Olha, são, pra quem acompanha, o cenário competitivo de Dota, há algum tempo, já vimos diversos Slarks, né, tendo um impacto gigante, no final da partida, mas, não é todo mundo, e toda situação, onde o Slark, vai conseguir ganhar, Doom Gyarocopter, e Doom Viper, e olha a duplinha lá, novamente, mas o Pacto Sombrio, cancela a ult, do Lola, que era, opa, relance nele, e agora, vai ficar sozinho, no meio dos dois, pega o pesadelo, vai tentar sair, bote nele, novamente, tenta controlar, estendeu muito aqui, segurou demais, a equipe da T-Show, jogou bem o Bane, mas não tinha como resistir, a 3 em cima dele. É, eu não sei realmente, o que que a Cade, tá tentando, fazer com essa dupla, se você tiver, um timing, excelente, é, claro que dá, pra colocar o Terence, pra dormir, antes dele utilizar, o Pacto Sombrio, ou mesmo se ele utilizar, o Pacto Sombrio, tiver um timing bom, você gasta o aperto do demônio, e controla, mas você vai na floresta, da equipe da T-Show, pra contar, que vai ter um Slark, farmando sozinho lá, e que a equipe da T-Show, não vai responder, tendo a T2, da rota inferior de pé, e até um do meio, né, é, é muito estranho, pra chegar aqui ó, aonde ele estava, então complicado, poderiam cercar eles, né, e ser realmente muito ruim, menos mal pra Cade, de que perdeu somente o Bane, poderiam ter perdido no giro, né, e melhor pra T-Show, que consegue mais um abate aí no Slark. É, eles estão tentando, olhando ali, os itens do Bane, né, ele tá com duas sentinelas observadoras, uma reveladora, tentando guardar, na floresta da equipe da T-Show, mas nenhuma vez, eles conseguiram guardar, lá dentro, e se você, vai dentro da floresta, da equipe da T-Show, e é visto, não adianta nem colocar o guard, porque o Slark, vai passear por ali, ele vai ver que a regeneração, da ult dele, ele foi desativada, e é muito fácil você dar counter nessas wards. Eles vão tentar vir pelo meio, vai ter uma fumaça aqui, tá todo mundo agrupado, entregador tá por ali, até agora não, e a Gany pro Night Stalker, aí, abrir aquele amplo, enorme de visão pra T-Show, se preparar pra qualquer coisa, relance também, pode ser utilizado ali, pelo disruptor, né, preparando o terreno pra equipe, Slark fica muito mais seguro, de tentar fazer qualquer tipo de movimentação, e o melhor, tira a visão de noite, da equipe da Cade, que precisa muito de visão, pra saber onde o Slark tá, né. É, agora é uma gema, pela equipe da T-Show, quero ver qual suporte vai comprar, é interessante, né, Dubaga fazendo a Meccans, pra sua equipe, pra dar um pouquinho mais de, sustain, enquanto isso, Lil King ali, vai continuar sem item nenhum, com a Winter Wyvern, de RD, tá de noite, e ele tem visão, de toda essa brincadeira, que a equipe da Cade, tá fazendo. Olha a visão da Cade, olha a visão da T-Show, sabe de tudo, tá de noite, tá de aganinha, um UGRD, a equipe da Cade ainda não desconfia, continua batendo esse roxão, e a equipe da T-Show, tendo paciência de pescador, e olha a maldição de inverno, que pode chegar por ali, pegando todo mundo, ele pode ser o Alva, é exatamente o que acontece, ele vai ter em cima dele, ele vai morrer, tá morto, vem um disparo poderoso, jubileu, bola de neve, não vai conseguir fazer nada, olha o arroz de demoníaco, o Labir tenta fazer alguma coisa, tenta ajudar sua equipe, o Tanski sai vivo dessa, como ele conseguiu escapar, a daga utilizada, para tentar sair, e o Yuka também, conseguiu sair com vida, mas deixaram o Rochante de bandeja, para a equipe da T-Show. E olha, não tinha interessante, da equipe da Cade, foi que eles posicionaram, uma sentinela observadora, e uma reveladora no Hill, mas não tinha ninguém, na posição, para dar visão, do Night Stalker, do GRD, que estava invisível, e estava no alcance, da sentinela reveladora, um suporte, teria que ter ficado, fora do pitch do Rochante, há muito tempo, isso daqui facilitou, e o tempo de resposta, da equipe da T-Show, o Cauê ficou muito, na rota superior, ele demorou, para dar o TP, demoraram para iniciar, e mesmo assim, aquele micro posicionamento, da equipe da Cade, deu de bandeja, uma ótima teamfight, para o T-Show, e essa segunda vida. Pois é, o T-Show foi para cima, quer controlar agora, o Cauê, ele vai tentar recuir, cadê, cadê, correr nos ventos, ele consegue dar um bom, duro no jubilão, que quase morre, mesmo assim, chega o Lola, para tentar fazer alguma coisa, ataca defensiva, ele consegue sair, e o disparo poderoso, consegue matar, linda jogada, Lola, vai para cima agora, do Baga, que está agora, na floresta, enquanto isso, e o Can't Up, e cara da Vibra, não consegue causar, dano em ninguém, saindo o restante, da equipe da Icad, que perde 1 para 1, para o EDS, ele posa muito avançado, tem que tomar cuidado, mas a equipe deixou, encerra o combate por aqui, debilitar no Slark, fica difícil, da linha do meio, juntamente com o Vest, o Terrence vai atrás, vai querer bater, não existe no momento do caminho, ainda está com o debilitar, acaba agora, finalmente o debilitar dele, ele vai voltar ao farm, eles vão voltar ao farm, e vão continuar puxando ali, pelo menos, essa rota inferior, tem tudo para conseguir, e o posicionamento ali, do Cauê, esperando alguém na rotação, a equipe da Cade, praticamente sem visão, agora do mapa, aliás, eles não tem mais, nenhuma sentinela, reveladora posicionada, com essa gema, na mão do GRD, que o Liu Kim comprou, agora, complicou para a equipe da Cade, complicou, como é que, como é que cumpre espaço, agora com, um Night Stalker de Aghanin, e um Slark, não tem visão, não sabe de onde vem, a Night Stalker, sempre utilizando a visualização, para poder, de novo, abrir o caminho, para a sua equipe, e agora a equipe da Cade, que tinha esse vibe, para poder dar uma segurada, dar uma estendida, um pouquinho no jogo, e segurar também, um pouco o ímpito da T-Shore, não está tendo tanta durabilidade, assim no combate, e o giro precisa crescer mais, precisa causar mais dano, e olha só, ele está fazendo Machado Hugo, provavelmente BKB para ele. A janela de farm seguro, da equipe da Cade, agora é minúscula, porque quando está de noite, olha a visão do GRD, se colocar ali, em cima dele, ele dá para ver tudo, essa visão não obstruída, que passa por cima de floresta, passa por cima de qualquer coisa, e não tem como, a equipe da Cade, farmar na floresta, no momento que está de noite, então é quando for de dia, tem que, vai para a floresta, farm o mais rápido possível, e quando está à noite, talvez tenha que investir, numa fumaça, para colocar o Gyrocopter, numa posição, para ele continuar atirando, alguns itens, e o resto da equipe, vai ter que estar na proteção, agora é Liposa ao resgate, porque ele é o único, que talvez com um item, de dano gigantesco, consiga segurar, e diminui a visão da Cade, está de noite, está aqui, não enxerga nada, não enxerga nada, cara, olha isso aqui, eles não conseguem ver basicamente nada, então é uma vantagem muito grande, esse controle de mapa, fica realmente na mão da T-Show, na mão completamente, então, eles podem continuar na pressão, eles tem um domínio totalmente, opa, vai tentar matar o entregador, mas foi longe demais, estou rebatendo nele, não conseguiu alcançar, foi girando o rabinho, ali o entregador, e conseguiu voltar para a base, e olha lá embaixo, Vestius, a visão do GRD é impossível, ele estava tentando dar o TP para fugir, bateu o vazio na cabeça dele, e agora é um Visa de mortos, e o Jubileu tentar salvar isso daqui, vão ser dois mortos, Tempestade Atrostática, bola de neve comprando o tempo, chegando no Labim, maldição do inverno, chegou lindo, agora Vestius com pouca vida, mas o GRD também está em perigo, pulou para cima o Jubileu, virou para bater, cadê o Lulabim, vai tentar dar o chupão, baga mais atrás, ninguém morre, finalmente morre, vai atrás do GRD, novamente pesadelo nele, vai conseguir matar agora, finalmente abatido, enquanto isso o Viper morreu lá do outro lado sozinho, eles querem matar mais um, baga com pouca vida, morto também, dois para dois, e TP rolando para poder sair dali. É, e olha ali, a execução da equipe da Cade nessa briga, foi muito boa, mas do outro lado do mapa, como comentou, o Terence junto com o Cauê, acabam pegando um core da equipe da Cade, que foi bem mais valioso, o Viper, tem o Setor Diagonis, tem uma Meccans, mas ainda não tem mais nenhum item de dano de verdade, para conseguir bater com a T-Show, comprou uma cota de malha, e eu não sei se ele está pensando em fazer uma coraça de combate, ou por enquanto uma cota de lâminas, que é um item barato, e que talvez possa não ajudar ele a sobreviver, mas ele não ser o foco da T-Show. Exatamente, o Ben está conseguindo controlar bem, mas fica de, opa, olha o reflexo do Lula, que isso, Cauê recuando, vai morrer agora, para a falta só mais um, ele correu nos ventos, dando o TP, e conseguiu sair vivo, bela jogada do Cauê, e agora a equipe da Cade ficou chupando o dedo. Nossa, que reação que ele teve, foi absurdamente rápido, Terence agora com uma lâmina de prata, e a vida complicou de vez agora para o Yoke. Com essa lâmina de prata, o Viper vai descer muito rápido, se por acaso ele não quiser focar o Viper, foca o Gyrocopter, também reduz demais o dano desse herói, que ainda não está grande o suficiente. Fora isso, ele ainda tem o Olho de Skadi, que é muito poderoso na moda do Zilark, que aumenta muito o potencial de perseguição dele, dá tudo praticamente para ele, vida, armadura, inteligência, então ele precisa de tudo isso realmente, fora o dano que ele também ganha, batendo, 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 sugando ali, nos status da equipe da Cade. Gráfico de ouro, PDS, vantagem ali, 12 mil de vantagem para a T-Show, vantagem de experiência, 12 mil também para a T-Show. O time da Cade está tentando se manter aqui no jogo, mas com esse controle de mapa, não vejo muita saída, se o jogo continuar necessidade da carruagem. O que a gente tinha comentado na última noite que aconteceu, foi que durante o dia, a equipe da Cade tinha que aproveitar para conseguir farmar o máximo do mapa, e a equipe da Cade está fazendo exatamente isso no momento, não tem muito o que farmar, mas o Lipose ali está numa rotação boa, então praticamente deixando tudo para ele conseguir farmar, porque precisa de um item de dano. Se não for uma MKB, talvez seja o momento de começar a pensar na Rapieira. Na Rapieira Divina, né? Meu cara, é tudo ou nada, né? Para tentar segurar o dano em área muito forte, acaba sendo interessante aí, mas tem todo aquele risco de ter a Rapieira Divina. É, ainda não está no ponto da Rapieira, depende ali do próximo Rocham, de como a equipe da T-Show vai continuar rotacionando, nossa runa de dano duplo no Terence, mais um tapo para conseguir matar o Vestials, e ele acaba levando esse suporte. Pois é, nossa punta era mais abaixo, olha a bola de neve, esticou demais, e o Cis vai morrer. Picada da vírgula dele, está morto, veio as amarras com a bola de neve, ficou esquisito ali, né, cara? Mas conseguiu continuar na perseguição. Bom, caem dois suportes da equipe da Cade, por um core da equipe da T-Show, mas, olha a grana que entrou agora no Gyrocopter, Cauê está sendo pousado demais. Yuka Terence, não, ele não tem o controle, ele tem bastante dano agora, mas precisava ter algum stun, alguma coisa, Liu King poderia ter gasto a Maldição do Inverno na cabeça, mas poupou. Justamente, economizou, né, acho que ele ia chegar ali, ia poder fazer alguma coisa, e o Slark está gigante demais nesse jogo, e está com o Orb Supremo agora em PDS. Qual a progressão natural para ele agora? Está com o Olho de Skag, Lâmina de Prata, vai investir mais vida com uma Linkens, ou você acha que ele vai fazer um machado ilusório? O Slark, com aquele Orb Supremo, talvez ele possa pensar numa Linkens até, para conseguir fugir dessa primeira habilidade ali da equipe da Cade, ou mesmo o Aperto do Demônio, né, falhou algumas vezes, mas o Lulabai está conseguindo encaixar alguns bons ults no meio da Teamfight. Dois mecanismos de escape para ele, a Linkens e o Paco Sombrio, fica difícil realmente o Lulabai conseguir causar todo o controle, ele pode anular a Linkens utilizando o Debilitar, né, dá o Debilitar, puf, estoura a Linkens, aí ele vai dar o Pesadelo, se o Terrorist não tiver um sangue frio, né, ele vai utilizar o Paco Sombrio, aí quando bater o Paco Sombrio, toma o Arrocho Demônico, Aperta o Demônico na realidade, para tentar controlar, mas tem muito sim nessa sinergia, né, então o Slark forte do jeito que está, fica difícil de conseguir ter todo o ambiente preparado para isso, né, o ambiente perfeito para tudo rodar direitinho. E olha a treta forte agora lá embaixo. Pois é, Bola de Neve, Lepos, mais uma vez em cima dele, ele está com o bem cabelo ligado, não consegue utilizar a habilidade, vai sair no GRD, pulou para cima, outra vez vai conseguir matar, pela jogada da T-Show, a Zabars pegou no Rocham, de frente ali, o Jubileu, está morto, linda jogada, o Wind novamente fazendo uma linda jogada, Lulabia no meio de todo mundo, é um corredor polonel nele, obliterado pela equipe da T-Show, e agora o Rocham livre ao relento. É, as duas equipes sabiam do timing do Rocham, quando ele ia estar de pé, quando ele ia estar vivo, e era importante essa briga, mas o Liposa acabou indo muito na frente, e daí facilitou o controle do Liu King, e daí não adianta ter a BKB do Gyrocopter, porque esse ult passa por cima, ele é controlado, e fica livre para o Terrence ficar batendo, aumentando, né, essa agilidade, aumentando o dano no meio da Team Fight. E agora eles vão puxar, eles querem concluir o jogo, ou forçar a reforma ali de alguém da Cade. Mesmo assim, o Wind está batendo muito pesado, né, dá o ataque concentrado, pode ficar utilizado, por causa da Vibra, foi para cima, o Cauê, sangue nos olhos, ia pegar o Yuka, relance utilizado, ele não teve BKB, então ele vai ficar preso. Jubileu chegou aqui para tentar fazer defesa, até o Show bate em retirada. Não vai querer, arriscar demais ali naquela agressão, mas eles podem impressionar, e manter o time da Cade dentro da base. Pode, eles têm essa segunda vida, GRD tem o ult, se precisar, não tem por que a equipe da T-Show recuar nesse momento, mesmo com todo mundo de pé da equipe da Cade. Só precisa do Liu King um pouquinho mais recuado, gastar a cauterização ártica, e encontrar o Gyrocopter no meio da Team Fight. Olha o absurdo de visão que dá lá que está aqui, né, vê basicamente todo mundo da Cade lá em cima. E a Cade não vê nada, tá vendo o Wind tentando recuar agora, capa cintilante nela, sentam os dois gárgulas ali, mas não vai controlar ver um míssil, bateu ali o pirulito na cabeça dela, mas não tem sequência aqui, não tem como descer isso aqui, cara. Ela vai ter que esperar que alguém suba, cometa um erro, né, PDS, e eles conseguem tentar matar. Os gárgulas ali continuam de pé, e eles vão fazendo esse slow seed, né, indo devagar pra entrar ali na base da equipe da Cade. Só que a equipe da T-Show acabou perdendo um pouquinho o timing, as outras linhas, né, as linhas laterais estão puxando a favor da equipe da Cade. Então, ou entra agora com tudo, né, arrisca um pouquinho e força uma Team Fight, olha o Lipose ali na frente de todo mundo. Justamente, mas a T-Show ainda tá receosa, não quer subir desse jeito, vai precisar de um pouquinho mais de vantagem, pelo que aparenta, né, PDS. O que ficou com o Edge do Imortal? Foi o Cis? Ah, mesmo eles tendo aí o Edge do Imortal, eles estão em posicionamento muito seguro, né? Então, talvez fosse a mana dos heróis da T-Show, ou simplesmente é porque é uma partida muito importante, e eles não querem, às vezes, subir no high ground ali, né, subir na base da Cade, e, não sei, tomar a Stud Gárgula, um ult do Gyrocopter, mas tem que aproveitar o momento que o Liposa ainda não tem dano pra matar todo mundo. O Slark tá muito forte, isso é 2.800 de HP com 15 de armadura, e mesmo o GRD 2.200 com 11 de armadura, eles seguram o dano do Liposa. Vai dar a chance dele construir uma rapieira e, às vezes, ganhar a Team Fight? Cara, eu tô vendo que ele tá acumulando no dinheiro, hein? 3.200 e ele tá com o primeiro item, na mana demoníaca. Ou ele vai fazer MKB. Ah, não, é a MKB completa. Que isso, Liposa. Não, aumenta demais o dano do Gyrocopter, agora mais de 250 em cada porrada. É bom pra ele, e talvez a passividade da equipe da T-Show dê a oportunidade dele. Fecha esse item, sente a próxima Team Fight, só que se o Liposa morrer, ele não tem buyback, porque foi toda a grana dele embora pra fechar esse item. Yuka, Yuka, o que a gente tá fazendo aí? Tá sozinho, tomou o vazio, tá silenciado. Vem também o fuzilamento do CIS. Ele vai tentar recuar, não vai dar muito certo, as amarras pegam, mas ele não morreu ainda. Quando eu devo utilizar a picada da Vibra, a maldição do Inverno no Liposa, mais uma vez. Jubileu batendo, tempestadeira eletrostática, o Liposa vai dar TP, controlado agora, relance nele. PKB ligada, Jubileu utiliza mais uma vez da bola de neve, eles querem matar o Cauê, e tá morto! Tem um edge do Imortal, recompra do Viper, e o Tusk foi morto. Eles querem continuar por aqui na pressão, talvez a equipe da Teixão recuando agora, eles que trocam 2 pra 1. Bom, 2 pra 1, o Tusk agora, né, com 50 segundos, sem poder participar da briga, mas eles vão recuar, eles não vão tentar investir de novo. Cauê tava com o HP cheio, com a mana cheia, mas é aquela insegurança da importância do jogo, né, de final de chave de perdedores. que é uma melhor de 3, então começar com o primeiro jogo ganho pode desequilibrar psicologicamente a equipe da Kate, como a gente já comentado no draft, né, que foi algo que também pode ter dificultado o prolongamento da Teixou na partida contra a Pain, na final da winners de ontem. Então, eles ganhar, esse primeiro jogo é muito importante pra eles, né, e seguir aí com o psicológico mais centrado. A equipe da Kate também tem um apoio muito bom psicológico, né, então eles podem tentar voltar aí se perder essa partida, né, a partida não acabou ainda, se perder essa partida tentar voltar aí e vai ter 2x1 em cima da Teixou, mas é mais difícil, né, cara, se botar duas partidas seguidas. Bom, tá de dia, a Kate fazendo essa rotação de farm, pronto, vai só falar que tá de dia, o GRD falou, tá de dia não, tá de noite, então sai correndo, Kate, vocês não vão ter espaço nenhum pra farmar. Esquerda ir pra cima, chegou o torrento, vai pra cima do Liposa, pode ser utilizado, cadê a cabeça, amarras, nossa, mataram ele, o Lula é o próximo disparo, poderoso é menos 2, e não tem recompra nem no Liposa, e nem no Bane, pode ser agora finalmente a investida que a Teixou tava esperando pra levar uma das rotas. É, agora o Vexus vai fazer o trabalho de um Visage, lembrando aí o saudoso AOI, né, Saudades Evil Genesis, que também fazia um split de Visage, mas não é na mesma velocidade que vai vir agora o push da equipe da Teixou. E eles viram, né, que o Gyrocopter não tinha espaço pra TP, e que ele teria que fazer a caminhada da vergonha pra base, e você não consegue fazer essa caminhada quando tá jogando contra o Night Stalker e aquela visão muito grande. O Slark também vindo com tudo, tá concentrado, fortificado, utilizado, picado da Vibra ali, não tem tanto efeito contra o Slark. Abraço gelado na Wind, vem a bola de neve, tem que arrecer com a Jubileu, consegue, cai a primeira barraca, a segunda agora, tá no foco, a química da Cage tenta ganhar um pouquinho mais de tempo, falta 20 segundos aí pro Giro nascer, eles conseguem levar as duas roupas, cuidado, rapaz, cajado de força nele, ele consegue sair, fica por isso aí, a equipe da Cage não consegue segurar aqui, a destruição das duas barracas, BDS, tentou comprar o tempo necessário pro Giro nascer, mas não deu tempo. É não, o Gyrocopter não ia nascer pra essa defesa, mas pelo menos conseguiram segurar a equipe da T-Show, rotacionar e levar alguma outra rota, algum outro quartel. Parece que a T-Show não tá tão preocupada com isso. Terrence, né, fecha a borboleta, tudo bem que tá lidando contra um Gyrocopter que já tem uma MKB, mas se por acaso ele puder, né, esquivar demais ataques ali vindo do Viper, do Yoka, ele fica feliz com isso. E é mais velocidade de ataque pro Slark, que é muito bom pra ele acumular mais agilidade, agilidade mais rapidamente no meio da Team Punch. É, agora o Giro vai tentar fazer o Satânico, talvez não dê tempo, né, o Elm Dominador vai dar tempo, mas até fechar o Satânico aí o jogo tem que estender muito pra ele conseguir fazer isso. Pra daí aquele velho combo, né, do Giro, BKB Satânico, dano que ele vai ter e recuperar a vida fica praticamente imortal na hora do combate, né. Mas a equipe da T-Show não vai deixar chegar a esse ponto, né, afinal de contas tá bem na frente, no jogo, o gráfico de ouro ali, passando dos 25 mil, chegando a 30 na realidade, e de experiência passando dos 30 mil. E a equipe da T-Show jogando bem segura, porque na partida contra a Pengame, né, eles estavam ali com 20 mil de vantagem, cometeram um erro e perderam o jogo, né. Então eles jogando sempre seguro pra que isso não aconteça, isso não se repita, né, contra a equipe da Cade. É, uma coisa é você jogar seguro, outra coisa é você jogar com medo, porque você acabou errando a execução num outro jogo. Esse daqui é um jogo completamente diferente, você tá lidando contra um Gyrocopter que sempre tem aquela opção de fechar uma rapieira e conseguir ganhar uma teamfight. Então você tem, tem que aproveitar, saber quando aproveitar essa vantagem, seja pra forçar teamfight ou seja pra focar o objetivo ali, né, conseguir quebrar T3, quebrar quartel e recuar. A equipe da T-Show, mesmo com essa noite, não tá conseguindo remover por completo o espaço de farm da equipe da Cade. Ó, Jubileu e Ouka estão sendo bem ousados lá na floresta da equipe da T-Show e o Liposa também farmou a lane do meio, farmando ancestrais e aos poucos, né, é um caminho ainda muito comprido, mas tá recuperando ali o seu ouro, o seu dinheirinho precioso. É, mas tá muito na frente o Slark, né, cara, olha só, quase 10 mil de vantagem ali do giro e ele tá praticamente full build, né. Agora ele já pode reciclar aí a mão de vida se ele quiser por outro item. Um item mais de dano, talvez um MKB, PDS, algo desse sentido, uma lâmina abissal, né, pra ter mais controle. De qualquer forma, né, ele já tá muito à frente de farm do Liposa e o Liposa não tá tendo espaço pra farmar de noite, fica mais difícil ainda, né, e a equipe da Cade não tem aqui pra tentar desplitir. A gente vai puxar e a equipe deixou de volta na hora que ela estiver tentando invadir a base. Bom, o coração de combate completa agora no GRD, acaba de chegar nele, então fica bem em tanque e deixa, né, mais debilitado a equipe da Cade na Teamfight. 2.200 de ouro no Liposa. Eu tô sempre vendo esse Gyrocopter, né, juntando o dinheiro dele. Ainda tá longe, né, de comprar, seja uma rapieira ou um satânico, mas todo esse tempo que a equipe da T-Show deu pra Cade foi a grana do buyback do Liposa. Então, se ele morrer, né, foi iniciado pela equipe da T-Show e a T-Show gastar todas as habilidades importantes de controle em cima do Gyro, dá o buyback, volta pra briga e daí é a T-Show que vai ter que tomar cuidado com o posicionamento. Mas vamos conseguir fazer o Roche agora, ao Ed desmontar no chão. Quem é que vai pegar? Novamente Cauê e fumaça na sequência pra utilizar do elemento surpresa, né, não sabe pra onde é que eles estão montacionando. O problema é que não tem nenhuma sentinela e a equipe da Cade depois disso vai ficar no posicionamento totalmente defensivo. Dificilmente eles utilizem aqui uma movimentação agressiva, os gárgulas ali, né, os familiares pra tentar dar a visão, mas não revela. E a equipe da T-Show vai subir, jubileu, é o alvo, vai tomar essa massa, não pega ninguém, tomou um vazio também, cadê a pecado da vírgula? Não pegou. Não soltou, caiu no meio do caminho. Lula também deu debilitar pra dar uma segurada. A equipe da T-Show pode vir pra cima, direto pro GG ou eles podem pegar aqui outra rota e é o que vai acontecer porque o GRD já começa a bater naquela torre de baixo. Vivo daqui, a Cade tenta se defender da melhor forma, joga o fragmento, tenta prender, o Cauê recua, ataca e recuou da picada da vírgula, esquivou ali, pedece, como se fosse um gato e consegue segurar um pouquinho mais esse dano. E a equipe da Cade, de novo, liga disparo concentrado, foca a torre, utiliza algumas magias ali da equipe da Cade e o Cauê vai tentando levar aos poucos. Mas isso daí vai gastando bastante a mana dele, com o disparo concentrado e a equipe da T-Show não tem como prover uma regeneração tão grande ou tão rápida pra Windranger. Opa, vai farmar mais um familiar? Não. Não, não devo farmar o último familiar, ele conseguiu se esconder ali. O negócio de visagem falta 7, 6 segundos pra ele poder utilizar de novo, né? Então vai ficar muito tempo sem esse controle. Poderia servir de defesa agora contra o Ivo da T-Show na torre de baixo que tá com quase metade da vida. Já ele dá aquela visão, novamente foi pra cima, mas não pega, maldição pegou, agora sim, gancho utilizado, vem a bola de Nelva, ele tá defendendo, dá muito certo, vai pra cima agora do T-R-D. Cadê o dano? Vira pra bater, ele posa vivo ainda, mas ele não consegue matar. Tem um nesse vídeo pra bater, ele vai pra cima agora do Lula, vai conseguir finalizar e a equipe da Cade tem uma recompra. Lançamento aéreo, Terance, você tá mal posicionado, meu filho, cajado de força, vem o fragmento, mais um cajado de força, é todo utilizado pra salvar ali o Slark. A equipe da T-Show recua sem nenhuma baixa e consegue matar o Giro, que utilizou a recompra. E eles vão continuar por aqui, PDS, eles querem levar essa linha. É, mas eles gastaram todas as habilidades importantes ali em cima do Liposa e forçaram o buyback dele, mas e agora, a próxima briga, será que consegue descer ainda a equipe da Cade? Liposa, ficou um pouco mais à frente. Cadê o abraço gelado? Caueta bem machucado, o fragmento pegou nele, mas não tem bola de neve. Não tem aqui o aperto demoníaco do Bane. Vexus em 5 segundos vai ter alguns familiares, o pecado da Vigora sempre vai ter, né? E tem lançamento aéreo pra ter sido utilizado mais uma vez. Mas a Marra passa, não pega, Caueta tenta bater mais uma vez, lançamento aéreo, pecado da Vigora em cima dele. A equipe daquele novamente se reposiciona, escuridão, do GRD, Caueta morto! Foi pra cima o Dusky, consegue matar, mas tem um eixo do Imortável e vai voltar na vida. Relântio utilizado, Jubileu está no meio de todo mundo e agora você vai fazer o quê? Bote pro outro lado, mais uma pecado da Vigora. A equipe da T-Show não consegue subir, não consegue subir isso aqui. Jubileu, rapaz, fazendo um ótimo trabalho. Liposa ali com esse dano em área conseguiu proteger, mas olha o meio. Bom, estão voltando todas as grandes habilidades da equipe da T-Show, já tem ali a Maldição do Inverno disponível mais uma vez e aí exatamente em cima do Liposa. É, tomou o ataque conceitado, tá morto, não tem recorra, Jubileu morto, Vestos é o próximo, vai fazer o quê? Vai fazer o quê pra tentar sair daqui? Não consegue, Lula, tomou vazio, utilizou o Cetro, mas não tem pra onde correr, GG chamado, vitória da T-Show, 1x0 na equipe da Cage. Agora a paciência da equipe da T-Show foi muito boa, esperando exatamente aquele ult da Winter Wyvern pra conseguir pegar o Liposa mais uma vez. O Liu ali, sempre com sangue frio, é um dragão do gelo, então ali jogando com temático, e sempre de olho no Liposa, porque o Gyrocopter era a chave da equipe da Cage pra conseguir, talvez, voltar nessa partida e dar aquele dano em área abusivo, pra conseguir descer todo mundo. Mas, quando você é controlado dessa maneira pela Winter Wyvern, não consegue fazer nada na Teamfight. É, segura. Música 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 Música